Com imagens da pista de descida da Serra do Tamoios, o Caragor Gente traz para vocês informações que ainda continuou a chover quatro dias de chuva, o índice programétrico está subindo e por enquanto, sem nenhuma notícia, a concessionária não informou nada de fechamento da rodovia. O tráfego está tranquilo, poucos veículos se movimentam na Serra, tem o leboeiro, a chuva e pistas escorregadias. A previsão é que essa chuva vai até sábado e depois o tempo vai melhorar, porém, as pancadas de chuva e as chuvas agora, entrando a primavera e verão, são mais frequentes. A Serra 15, ela está passando por uma reforma, um recapeamento, uma nova sinalização e adaptação nas chuvas também, com massa para jogar melhorando o raio. Os radares também estão sendo implantados, porém, não vi nenhum radar funcionando ainda, aqui na Serra. Só o que está lá embaixo, na cidade de Caraguá, passando o posto de guarda lá no Jaraguazinho, bem embaixo do viaduto, que dá acesso à pista de subida da rodovia dos tamanhos. Muita tensão, né? Por sempre. Eu vou me despedindo por aqui, é uma gravação rápida, não demorada, só para mostrar como é que está a Serra, para muita gente que quer saber. Então, pessoal, curtam o vídeo, compartilhem e até a próxima. Caraguá volta já!